E ai pessoal aqui é Hunter, trazendo mais um episódio aqui do portal Kinect Vamos explorar o resto do mundo lá, dos outros portais Fiz uma plantação ali, mas vou pegar outros recursos lá nos outros portais Peguei algumas estátuas aqui, coloquei uma aqui, outra aqui Vamos entrar aqui na casa Coloquei também aqui na casa uns portões Coloquei aqui algumas estátuas aqui dos gárgulas Seria aqui também, coloquei esse portão Evolui um pouquinho na casa Coloquei aqui do lado da fornalha Aqui do lado da porta Outra aqui né, na sala dos baús, coloquei aqui o portão Coloquei algumas grades aqui no chão né, para enfeite E outro gárgula aqui Agora no momento né, vou ir atrás de outros recursos que eu vi lá no... no outro lugar lá No outro portal Não sei se eu vou levar poção mesmo Vou pegar poção mesmo Vou pegar reforço aqui, madeira, essas coisas assim Vou pegar reforço aqui, madeira, essas coisas assim Carvão eu tenho E aí vou levar pocai Ficou Eu vou atrás disso aqui Encontrei com um monstro Vamos lá Vou levar você Vamos lá Vou levar você Lá eu faço picar Careta, pego madeira, essas coisas, tem ferro, tem tudo aqui né, mas vou fazer outra bestinha, eu acho que é com esse e com ferro se não estou enganando. Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui, tirar as dúvidas, cadê a bestinha, essa aqui precisa de dois ferros, essa aqui precisa de dois ferros também, então vou fazer então, eu tenho um ferro aqui, tem um farvão né, que precisar fazer ferro, vou passar desse aqui também, Puxa, 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 depois eu pego uma chave, o que está mais próximo aqui é melhor, beleza, Beleza... Quanto que foi? Essa bancada aqui ainda é fraca ainda. Fica aí, quanto a tua fraqueza eu vou na outra. Não vou gastar nada meus ferros. Ficamos doidos. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê? Cadê...? O que? Dá falta ferro. Bora fi... ferro é ali na fornalha Acho que é Matuto... Agora fazer cinco... Isso aí F. Não dá mais, não tem um carvão. Pega o mascarlão Ó, preparei logo aí, mano Sim, rapaz Fazer outra picareta Beleza Terminou aí, amigo Manda pra cá 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 Aventura aqui Eu quero Olha, dá pra fazer o arco e flecha Fazer o arco e flecha Fazer o arco e flecha Fazer o arco e flecha, ó Aqui a mesma coisa desse Dois ferro Dois ferro Quatro madeiras, cinco madeiras Beleza de creusa, maravilhosa Então vamos aqui Agora fazer Deixa eu ver aqui o machado Ué Tá bom demais Guardar as coisas Vai tu se embora Vai tu se embora Vai tu embora também Vai tu também se embora né Vai tu também se embora né Vem pra cá Vem pra cá Mas nossa Vai tu também Vai tu também Há Someone Tô ligeiro arrumeado. Ai ai ai. Tem espaço não pra guardar. Acho que no inventário mesmo. Vem tu pra cá, vem tu pra cá. Tô aqui, tu fica. Posso ficar aqui. Beleza, vamos lá. Amoiteceu. Ai meu deus. Deixa eu matar aqui uns. Os bichinhos aqui. São Nakakuruta. Tu também. Vem tu pra terminar rapa. Tá esse fraco. Vem tu também. Essa slime aqui. Beleza. Outra slime, outra slime. E essa caveira aqui. Chega. Só Nakakuruta. Beleza, vamos embora. Vamos entrar no portal. Vamos entrar no portal. Cheguei. Vamos matar essas bichos lá. Pra aumentar meu nível aqui. Vai morrer. Usar armas. Próximo assim. Deixa essa outra. Tira flecha pra uma criatura. Eu não posso chegar perto. Morre. Morre, troço. Oxê. Chega, lombriga. Morre, lombriga. Morreu, peste. Vamos parar isso aqui também. Corre. 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 Morreu, lombriga. Errou. Corre. 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 Para do Antônio! Ah! Ele mandou você cair, Zamané! Ah! E também! Olhe o Ogro! Que eu vou matar daqui, na distância não! Matando a pancada! Ah! Desceu? Tá querendo morrer mesmo? Acorda! Não fujam não! Cedo! Peste é lento! E tu, meu mito! Tira a onda mesmo? Tira a onda! Tira a onda! Tira a onda comigo para a área! Atua! Zamané! Beleza! Ali foi life! Não foi uma tocha! Bom porque essas caveiras de fogo, elas drogam uma tocha! Legal! Olha! Cadê? 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 Cadê aí? Beleza! Tira esse ferro daqui! Ok! Com essa picareta! É bem rapidinho! Tira a onda! E aí! Tira a onda! Tira esse ferro! Tira a onda! E aí! aqui né com a um jogo aqui achei muito legal esse jogo jogar bastante jogava não jogo bastante com minecraft aí tô jogando né provitando jogando esse também para desvendar né os portais aí os estágios diferentes coisas aí pois pessoal valeu pelo apoio né e fiquem bem E aí